E hoje o governo do estado deve dizer como vai funcionar o novo decreto a ser publicado. A governadora já conversou com prefeitos, com cientistas, mas agora eu vou saber os detalhes de como isso está repercutindo com a repórter Emanuela de Souza. Boa tarde, Manu. Qual é a expectativa aí em relação a esse novo decreto? Oi, Natália. Boa tarde para você e para quem nos assiste agora. Olha, ontem a governadora Fátima Bezerra esteve reunida ontem à noite com o comitê científico aqui do Rio Grande do Norte que estuda aí as questões da Covid-19, com representantes também do município, para que novas regras sejam colocadas em prática e um novo decreto. Esse decreto que nós estamos vivenciando vai se encerrar nessa quarta-feira. Um novo decreto já começa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Essas medidas foram estudadas, estão sendo estudadas, na verdade. Houve reunião e amanhã nós iremos conhecer aí as regras desse novo decreto. Há uma forte pressão para que a retomada da economia como um todo possa voltar, porém a situação ainda é preocupante. Olha, nós estamos agora ao vivo aqui em frente ao Hospital Regional Tarcísio Maia. Natália, agora, pelo menos até às 10 horas da manhã, são as informações aí mais atualizadas que a gente tem. Os leitos aqui na região oeste, eles estão com 100% de ocupação, mas com 16 pessoas aguardando por um leito de UTI Covid. No estado, a ocupação média é de 93%. Na página do Regula RN, onde esses números, eles estão para qualquer pessoa acessar e ver, são números públicos, a indicação de que para a retomada da economia, essa ocupação não pode ultrapassar 80%. E o que a gente vê é que a ocupação hoje dos leitos é de 100% e tem sim ainda pessoas, pacientes na fila de espera. O número de mortes aqui no estado registrou aí uma leve queda nos últimos dias, mas o indicador composto continua preocupante. O levantamento mais recente do indicador, liberado no dia 4, aponta que 84,8% da população portuguaia está em área de alerta. Portanto, a recomendação é de que as pessoas continuem aí evitando qualquer tipo de aglomeração, evitando sair de casa, fazendo uso da máscara, do álcool em gel. E vamos aguardar aí o novo decreto do governo do estado, que deve ser publicado nesta quarta-feira. Amanhã a gente volta com mais detalhes. Natália.